Oi tudo bem meu nome é Oscar Smith, o filme a passar na sessão da tarde é Um Amor de Tesouro É um filme de 2008, é um filme dos Estados Unidos, é um filme de aventura e comédia O filme teve um orçamento de 70 milhões que gastou para fazer o filme, o filme arrecadou 111 milhões Um Amor de Tesouro é um filme a passar na sessão da tarde No elenco tem a Ked Yudson, Kevin Hart No elenco tem vários autores famosos, Um Amor de Tesouro É um misto de comédia romântica aventura, é uma história de um caçador de tesouro Que vive em uma opção de encontrar o tesouro de dote da rainha perdido em 1715 O nome desse caçador é Benji Pingdash, que já perdeu tudo até o mesmo seu casamento com o Tess Quando o Tess está tentando recompor a sua vida, trabalhando para um pioneiro Nishão Um Biona Michel, Ben volta a encontrá-lo e os dois juntamente Nicole, Rony Kut e sua filha Gemma vão em busca do tesouro lutando contra os outros que têm a mesma ambição O filme é Fortis Goat, o nome original é inglês do filme O nome do país de Portugal é Tesouro Encalhado, é o nome do filme do país de Portugal Se você gostou da notícia, inscreva no canal para ter mais notícias de filmes sérios Tem que ser fã, fã de filmes sérios e notícias Tchau